Bem, deputado Edmilson Rodrigues, três minutos. Deputado Valim, minha solidariedade, a excelência está no caminho correto, denunciar e exigir das autoridades que abram o processo de investigação e contenham essas quadrilhas de extermínio. Aliás, há alguns meses eu tomei a iniciativa de ir ao Ministério da Justiça, pedir providências, porque, como deputado estadual no Pará, investigamos os grupos de extermínio e eu, um deputado estadual e mais o procurador que atua junto à Justiça Militar e mais uma servidora pública da ouvidoria do sistema de segurança, quatro cidadãos paralenses ameaçados também de morte, porque investigamos a ação de grupos criminosos. Então, minha solidariedade, a vossa excelência. Mas eu queria tocar num assunto. O PSOL é um partido pequeno e isso nos deixa relativamente tranquilos. Há uma vitória importante da política no período recente. Infelizmente, este poder se negou a contribuir com ela. A vitória teve que ser praticamente imposta, com uma certa tristeza, eu falo isso, pelo Supremo Tribunal Federal, que é o fim do financiamento empresarial de campanha. Porque eu me nego, me nego a aceitar que os partidos recebam financiamento e que isso seja pelos belos olhos do Aécio ou da Dilma ou do Agrippino. Nós vivemos uma crise profunda. O Renan está denunciado por quê? Pela Lava Jato. O nosso presidente da casa também. Aí, isso gera toda uma crise. Um deputado Mapa, jovem, Gurgel, agora tem que explicar como é que a sua assinatura está falsificada. Não é porque eu estava porre. Isso é uma vergonha para este poder. Então, é denúncia contra um ex-presidente, contra o PT, contra o PP, contra presidentes de partidos importantes que fazem oposição aqui, como é o caso do Agrippino. São duas denúncias já. Uma por um milhão recebida de empreiteira. Outras... Enfim, onde nós vivemos? Mas o pobre que entrar numa mercearia, num supermercado e pegar alguma coisa para matar a fome do seu filho, se estiver desempregado, vai ser preso, torturado. Então, vivemos um país injusto e temos que combater essa injustiça. Quando a gente vê no Tribunal Eleitoral a contribuição de campanhas, é idêntico o valor das contribuições, por exemplo, da Odebrecht, Andrade Correias, tanto na campanha passada, tanto ao Aécio quanto à Dio. Tanto ao Aécio quanto à Dilma. Então, vejam só, um recebe, digamos, 12 milhões, outro recebe 11 milhões. Aí uns querem dizer, olha, a Odebrecht deu essa contribuição, mas ela tirou do lucro dela, coitadinha, para ajudar o Aécio. Mas quando se trata de ajudar a Dilma, ah não, foi da corrupção do Petrolão. Então vamos ser coerentes, porque o Estado de Direito não pode ser um blefe. Nós temos que exigir que a justiça seja feita. Eu, pessoalmente, já tenho que investigar todo mundo, mas Raimundo, quando houver motivo para investigar. Cadeia, ninguém está acima da lei. Mas eu acho que esse proselitismo também tem que ser evitado, como ocorreu em relação ao ex-presidente Lula. Todo mundo viu que foi mero espetáculo. Isso não contribui para combate à corrupção, para fazer justiça. O presidente, queria agradecer só um minuto, em dez segundos. Dizer, quer ver uma coisa? Para concluir. Concluo. Hoje a Folha de São Paulo e todas os órgãos de imprensa dizem. O Delcídio envolve Renan, Aécio, Romero Juca, até o Valdir Raup, que dava entrevista ontem, dizendo que o PMDB tem que ir para oposição a Dilma. Qual vai ser a postura coerente? Vamos abrir investigação, vamos varrer a corrupção, vamos passar esse país a limpo. Seja ex-presidente, seja candidato derrotado a presidente, seja partido ABOC, o povo brasileiro não pode viver a miséria, o abandono, enquanto alguém enriquece com o roubo do dinheiro público. Obrigado.